Olá, meus amigos, sejam abençoados com a palavra que nós vamos dar para vocês a partir de agora. Que essa palavra venha abrir o seu entendimento para que você venha tomar posse das promessas de Deus. Veja, por exemplo, minha amiga, meu amigo, que quando Deus abençoa uma pessoa, quando Ele abençoa uma pessoa, não é para que essa pessoa venha curtir essa bênção para si e guardá-la para si. Não é isso. Por exemplo, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre uma pessoa, é para que essa criatura venha a ser usada para abençoar outras pessoas. Não é verdade? É como Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, para curar os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, a descida do Espírito Santo em nós, não é para que a gente venha ficar falando em línguas e dizer para as outras pessoas, olha, eu tenho o Espírito Santo. Não é nada disso, não. Isso é puro egoísmo. E Deus não abençoa a pessoa egoísta. Ele não abençoa a pessoa egoísta. A pessoa egoísta é aquela pessoa que pensa em si mesma, apenas em si mesma. Não. Ele abençoa para que a pessoa possa abençoar outras pessoas. Por exemplo, Deus promete ricas bênçãos materiais, uma terra que mana leite e mel. Ele disse, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida. Quer dizer, riquezas. Ora, os homens do passado, quando eram abençoados, eles dividiam as suas bênçãos com outras pessoas. Então, essa é a filosofia da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós queremos que você seja abençoado para você abençoar outras pessoas. Nós queremos que você seja salvo para que a sua família seja salva através de você. Nós queremos que você receba o Espírito Santo para que outras pessoas também sejam beneficiadas através de você. Nós queremos que você seja rico, economicamente falando, para que você venha dividir essa riqueza com as pessoas mais pobres, mais necessitadas. Para que você venha promover a evangelização, ajudar na igreja a ganhar almas para Jesus, pagar programas de rádio, de televisão. Por exemplo, os meus auxiliares, auxiliares do rádio, essas pessoas que nos ajudam mensalmente, com uma certa importância, elas estão dividindo com outras pessoas aquilo que Deus lhes tem dado. Por exemplo, você diz assim, poxa, mas o bispo Macedo é um homem muito abençoado. Eu diria para você que eu sou abençoado, sim, claro, muito abençoado, porque eu tenho a salvação, eu tenho o que Jesus me deu, que é a coisa mais preciosa que existe na face da terra, que é a minha salvação. E eu, por conta de ter recebido isso, eu quero passar para outras pessoas também. Os meus companheiros, que têm o mesmo espírito, querem fazer o mesmo para outras pessoas. Então, essa é a finalidade da bênção de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos os que têm recebido. Você está me ouvindo nesse momento e você está desejosa de casar. Você está ansiosa para casar, ou ansioso para casar. Então, eu pergunto a você, por que você está ansioso ou ansiosa para casar? Você quer ser abençoada? Ou você quer ser uma pessoa cuja vida vai estar estável, arrumada, para você poder servir a Deus? Porque se a pessoa quer casar para curtir o seu casamento, simplesmente, então ela é egoísta, ela está pensando em si mesma. É o caso, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu quero me casar para ser feliz. Eu também tenho o direito de ser feliz. Quer dizer, ela está pensando em ser feliz. Ela não está nem pensando no parceiro, na parceira, no marido ou na esposa. Não, eu quero fazer alguém feliz. Então, muitas dessas pessoas casam mal. Por quê? Porque casam com egoísmo dentro de si. Elas casam pensando em si mesmas. Elas não estão pensando na pessoa com quem vai casar. Não. Elas estão pensando em si mesmas. Essas pessoas que matam por amor, elas matam não porque elas amam, mas porque elas estão sendo, digamos, elas estão perdendo o amor da pessoa que elas amam. Então, elas estão pensando em si mesmas. Não estão pensando na pessoa que ama. Porque quem ama, quem ama, pensa, pensa na pessoa amada e não em si mesma. Em si mesmo. Você está entendendo o espírito de Deus? Pois bem, veja só. Quando Deus busca homens e mulheres para fazer a obra dele, porque muitas pessoas querem fazer a obra de Deus. Muitas pessoas estão disponíveis para fazer a obra de Deus. Por que você quer fazer a obra de Deus? Minha amiga, meu amigo, qual é a intenção sua para fazer a obra de Deus? será que você quer mesmo servir ao Senhor Jesus? Ou você quer galgar um espaço na sua vida ou neste mundo? O que você quer? Você quer servir a Deus mesmo ou quer servir a si próprio? Porque quando a pessoa tem a intenção lá no seu coração de servir a Deus apenas como pretexto mas no fundo ela quer servir a si próprio então ela vai dar com os burros na água. Não tem dúvida a respeito disso. Eu até me lembro quando o sogro de Moisés veio ter com ele e o viu atendendo cada uma daquelas milhares e milhões de pessoas que estavam com ele no deserto o sogro de Moisés disse não é bom o que você está fazendo você não vai ter condições de liderar esse povo dessa forma então ele aconselhou Moisés a buscar líderes líderes entre o povo mas que tipo de líder que tipo de líder que ele estava aconselhando Moisés buscar ele disse assim procura dentre o povo homens capazes tementes a Deus homens de verdade que aborreçam a avareza o que que é avareza minha amiga meu amigo o que que é avareza avareza é o apego demasiado e sórdido ao dinheiro é o desejo ilimitado de adquirir e acumular riquezas então quer dizer quando o sogro de Moisés aconselhou a buscar homens de verdade tementes a Deus e que aborrecessem a avareza ele estava falando para Moisés em outras palavras o seguinte você tem que ter pessoas que tem o mesmo caráter seu que queiram ajudar as outras pessoas e não tirar benefícios das pessoas então quem quer servir a Deus tem que pensar nas pessoas quem pensa como Deus pensa no seu semelhante quem pensa no seu semelhante pensa como Deus e quem pensa no seu semelhante está procurando dar o melhor de si em favor delas então por exemplo você é uma pessoa que que tem talentos você é uma pessoa capaz você é uma pessoa temente a Deus você é uma pessoa de verdade um homem de Deus uma mulher de Deus então Deus quer usar você para abençoar outras pessoas então ele pode usar você tanto na obra no ganho de outras almas como também pode usar e quer usar você para você ter muito dinheiro para que você possa então dividir suas riquezas com as pessoas mais pobres seja através do evangelho da pregação do evangelho pelo rádio pela televisão ou mesmo sustentando missionários nos países mais pobres participando de campanhas em favor das pessoas mais necessitadas é isso que Deus quer é isso que é servir a Deus então muitas pessoas infelizmente estão imbuídas do espírito de avareza e querem e querem servir a Deus não pode não tem condição então esse tipo de gente acaba sendo um promotor de incredulidade vai trabalhar para o diabo não para Deus vai servir ao próprio satanás não ao senhor Jesus porque porque vai promover a incredulidade vai promover as pessoas céticas então minha amiga meu amigo você quer ser abençoado você Deus lhe deu fé para você tomar posse de coisas grandes para você tomar posse de riquezas as riquezas de Deus são para os seus filhos riquezas e honra estão comigo disse o senhor então nós temos o direito de sermos abençoados mas essa benção não é para nós cuidarmos somente de nós e da nossa família mas cuidar de todas as pessoas que tem necessidade é procurar ajudar o máximo possível de pessoas se a sua riqueza só dá para ajudar uma outra pessoa então você vai e ajuda essa outra pessoa se ela dá para ajudar duas pessoas amém se dá para ajudar cinco pessoas famintas desesperadas então você tem que ser usado para ajudar as pessoas e essa é a lei da vida é o que Jesus disse dai e servos há dado então muitas pessoas dizem assim eu não consigo ser abençoado eu sou dizimista eu sou ofertante eu sou fiel na igreja mas eu não consigo ser abençoado sabe por que porque você quer ser abençoado para você você quer você está pensando apenas em si mesmo se você pensar no seu semelhante você vai arrebentar então essa é a filosofia de Deus basta você entender a descida do Espírito Santo o Espírito Santo é a maior preciosidade que uma pessoa pode ter na sua vida a maior riqueza que existe no universo nos céus e na terra é o Espírito Santo dentro de nós porém o Espírito Santo quando vem sobre nós é para que nós venhamos servir ao Senhor Jesus o Espírito Santo vem sobre nós para habilitar-nos a servir ao Senhor Jesus a servir ao Senhor Jesus quer dizer servir as pessoas que estão famintas desesperadas desorientadas cegas perdidas desse mundo enfim levar a salvação para elas amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito porque é de fundamental importância que você tenha isso em mente se você quer ser abençoado se você quer a bênção de Deus tenha consciência de que essa bênção é para você dividir com outros se não for assim você vai ficar empacado vai ficar amarrado atolado e não vai sair de onde está vamos falar mas Amém. Meu Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço porque o Senhor sempre nos dá uma palavra que vem ao encontro da nossa necessidade. Às vezes a palavra não vem ao encontro do que nós queremos, mas do que nós precisamos. Aliás, o Senhor nos tem dado aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Como o Pai bom, maravilhoso e que quer o melhor para os seus filhos, o Senhor nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. E o Senhor nos tem dado o Teu Espírito para ajudar os aflitos, os necessitados, os oprimidos. Tanta gente perdida por aí, tanta gente sofrendo, tanta gente se matando, tantas crianças abandonadas, tantos jovens perdidos nas drogas, tantos lares divididos, tanta gente infeliz. E o Senhor buscando mulheres e homens de verdade que possam ser instrumentos nas Tuas mãos para alcançar essa gente. Oh, poderoso de Israel, que neste momento, essa consciência seja derramada em todos os corações. As pessoas que nos ouvem neste momento, venham vestir ou serem vestidas desta fé. A fé que o Senhor nos dá é para que a gente venha ajudar, não é para a gente se servir dela egoisticamente. Não. Meu Pai, eu peço que o Senhor toque nessa criatura que me ouve e que tem pensado de forma errada, equivocada, porque talvez não tenha sido orientada, mas agora ouviu a Tua Palavra, então que ela venha dirigir a sua vida, nortear a sua vida de acordo com essa visão, a visão que o Senhor tem para cada um de nós. Porque quando o Senhor enviou ao mundo Jesus, ele veio para servir. E Jesus enviou os seus discípulos para servirem as pessoas necessitadas. E o Senhor tem nos usado, inclusive a Igreja Universal, para ajudar os que estão aflitos, sofridos, cansados, desorientados, perdidos. Ó poderoso de Israel, que essa concepção venha se encaixar dentro dessas criaturas sinceras que querem Te servir, que querem fazer a Tua vontade. Eu Te peço por todo o Teu povo, por toda a Tua Igreja, porque uma vez entrando na Terra Prometida, nós temos o direito de comer ou beber do leite e do mel. Porém, não podemos pensar que é só para nós. O leite e o mel é para todos, todos os que creem, todos os que acreditam nas Tuas Palavras, na Tua profecia. Eu Te peço, então, levante, mulheres e homens de fé, de verdade, que venham fazer, venham fazer, se encaixar dentro desse projeto, o Teu projeto, a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém e graças a Deus. e quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você entendeu qual é o propósito de Deus para você? Se Ele quer fazer você rico, ou se você ficou rica ou rico por causa da sua fé, essa riqueza é para que você venha dividi-la, ajudando, ajudando outras pessoas. Se você recebeu o Espírito Santo, é para que você venha dividir os seus dons, as suas habilidades, para outras pessoas que estão sofrendo. porque nisto consiste o segundo grande mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir do momento que você recebe uma graça de Deus, um dom de Deus, uma dádiva de Deus, um talento de Deus, Deus quer que você use esse talento em favor de outros, não de si apenas. Então, essa é a minha fé, esse é o meu entendimento, essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para falar com você. Se você quiser obedecê-la, amém. Se você não quiser obedecer, paciência, mas essa é a vontade de Deus, a vontade permanente de Deus. Ele me abençoa para que eu possa abençoar outras pessoas. Essa é a realidade. E é esse o serviço de Deus, a obra de Deus. Ele não abençoa você para que você venha curtir a benção de Deus. Não. Isso seria egoísmo, egoísmo puro. E não é assim que Deus trabalha. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.